Galera, é o seguinte, hoje eu e o Sair estamos aqui no Minecraft por um desafio muito da hora, não é verdade, Sair? Aham Hum, e olha só, dá um pulinho aí, pra eu ver se acontece alguma coisa Ó, vou pular, hein Pulou? Ah, ah não, pera, deixa eu pegar Tá, vou pular alguma coisa? Ué, não tá... Ah não, Sair, olha isso, olha pro seu inventário, vê se tem algum efeito aí Tá, velocidade de 10 Nossa, o meu tá em velocidade de 8, olha isso, muito rápido Que... Tô muito rápido Nossa, Sair, isso é muito, muito doido Cada vez que a gente pula, a nossa velocidade muda aleatoriamente Ó, por exemplo, eu tô na velocidade de 3, agora eu vou pular, velocidade de 5, do nada Aí eu pulo de novo, 3, agora eu pulo, 10, olha isso, é muito rápido Muito rápido Sim, seria muito difícil sobreviver no Minecraft assim, não seria? Seria muito difícil Agora imagina fazer parkour com isso daqui, Sair, o que você acha que vai ser? A gente vai ter que fazer parkour É, é, dá uma olhada aqui nessa salinha aqui, olha isso, é um desafio de parkour com a velocidade aleatória, olha isso Como que a gente vai fazer esse parkour? É muito difícil Sim, vai ser muito difícil Mas galera, é o seguinte, ó Antes de eu e o Sair começar aqui, essa super, super desafio, né? Essa super corrida aqui, literalmente Deixa o like, se inscreve no meu canal E olha, tem um comentário do Sair aqui embaixo Você passa lá no canal dele, vamos ajudar ele a chegar logo em 100 mil inscritos Ele tá com 10 mil agora, Sair, é isso? Aham Então galera, vamos lá, ajuda ele Pra logo, logo ele conseguir chegar na meta dele E também, acompanha aí que tá saindo muito vídeo aqui no meu canal Sair, vamos lá, olha Parece que o desafio começa bem ali no canto Ah, começa pelo fim Ah não É, ó, começa aqui Nossa, olha isso, velocidade de 8 Como que faz parkour com isso? Consegui Ah não, nossa, aumentou muito no final aqui Você é bom no parkour, hein? Tô bom, tô bom Pulei pra cá, boa Nossa, que... Eita, eita, velocidade de 8 Nossa, boa Pera, pera Pra lá, ó Pra onde? Pra lá? Pra lá Aham Mas como? Eu não sei Dá pra fazer esse pulo? Pera aí Aqui, Sair, eu descobri, ó Do lado Tá vendo que tem uma portinha aqui, ó Nossa, eu tô com muita velocidade Pula Nossa Ah, não acredito Fiquei muito lento Também não consegui Ó, vou pular Esse pulo aí é difícil, hein? Pra cá Nossa, é muito difícil Eita, que isso? Olha a minha velocidade Olha isso, olha pra baixo Que velocidade é essa? Ó, pra mim no inventário Tá mostrando só a velocidade Então eu acho que é mais do que 10 Nossa, eu não consigo Não dá pra fazer Tá muito rápido É impossível Mas se você pular, não muda? Muda Só que tá muito difícil Pera, ó Pulei no bloquinho Tem o 7 agora Ah não 2 de novo Nossa, eu acho que a gente não vai passar Nem da primeira fase Eu tô aqui Pera Só frente Pulei mais um Pum Ah, que que é isso? Eu tô muito noob no parkour hoje Pera aí Não, eu vou conseguir Calma Ah, que que... Não, tá difícil Eu tô preso Aonde você tá preso? Não tem como sair daqui Pera, mas onde você foi? Aonde você tá? Escondido Ah não Que lugar você tá? Você tá na árvore? Aham Pera, você conseguiu fazer esse pulo aqui? Calma Que pulo? Aham Boa, consegui Olha aqui, ó E agora? Você foi pro lugar errado, eu acho, hein? É, eu também acho Ah, olha isso Na hora que eu fui pular Veio a velocidade infinita Pera Pular pra cá Aqui Aqui Nossa, é muito difícil Eu acho que é o desafio mais difícil que eu já passei Toma Pronto Tá de boa Nossa, que que é isso? Imagina, ó Qual o efeito você acha que seria mais difícil ainda do que velocidade? É Não, não sei Não, tipo Pulo Eu acho que de pulo seria difícil Não, é verdade Jump boost, né? Ia ser muito difícil Aham Nossa, quando você tá pulando o meu tá mudando também Olha isso Aleatoriamente Pera Pula pra cá Ó, se tivesse eu acho que É... Lentidão também Nossa, lentidão é impossível Vai, vai, vai Pra cá Vai, agora a gente passa, hein Agora a gente passa Aqui pra baixo Vem E pulei Nossa Aí Pulei Boa Pulei Boa Tá quase, hein Estamos quase Ó, agora eu tenho que pular aqui, ó Nossa, com velocidade é impossível Pera Dá um pulinho aí pra mudar a minha Eu acho que é... Você que tá comandando agora Foi? Ué, não foi Foi? Não, eu tô com velocidade 9 O meu também não muda Tá infinito Eu acho que é meio aleatório isso daqui Literalmente Aham Pera, e se a gente conseguir pular Será que dá pra pular aqui, ó? Pera É muito difícil E pum Nossa, consegui Onde eu tô? Onde eu tô? Você vai conseguir passar pra próxima fase? Será que eu consigo? Eu acho que sim Pra cá Pera, tem que... Nossa, é impossível É muito difícil Ó, eu vou tentar esse pulo Fica olhando Dá aqui na escadinha Será que dá? Um, dois, três e pulei Ah, não Eu bati no bloco Você errou? Eu bati no bloco E não tá mudando mais a velocidade, né? É, pra mim não tá Eu acho que... Tem alguma coisa por trás disso É, eu também acho Deve ter algum enigma aí atrás Deixa eu ver Deixa eu ver se agora vai Eu vou dar reload Pra mim também não tá indo Não tá indo? Não É, pra mim também não Ah, pelo menos a gente tá com a dificuldade 9 aqui, né? É uma velocidade alta É melhor velocidade alta que lenta Pra cá Ó Eu acho que eu vou conseguir passar, hein? Por onde você tá indo? Olha Olha onde eu tô Conseguiu? Como você fez? Vem, vem aqui Vem aqui em cima Pera, pera, pera Como você fez isso? Ah, não É, não é normal Consegui também, Syro Ó Olha, olha aqui Olha que legal Ele tá esperando a gente pro próximo nível Sim Vamos Vamos, vamos, vamos Finalmente Finalmente a gente conseguiu, né? Sem roubar Ah, não Nossa, isso aqui é perigoso Esse aqui dá medo Esse aqui dá? Ai, pra cá Nossa, eu caí Não acredito Você caiu também? Ah, ah Nossa, tá muito difícil Porque a velocidade tá muito alta Eu tô tentando dar reload aqui Pera Não, não tá indo Não tá indo Deixa eu fazer o seguinte Ó, vou tentar desativar o datapack Vou desativar Estamos com Com isso aqui ainda Agora eu vou ativar de novo Vamos ver Enable, pronto Deixa eu ver É, Syro Parece que a gente vai ter que ir na velocidade 9 mesmo, hein? Olha, olha aqui pra mim Onde você tá? Tá vendo? Aham Ó Nó Imposs... É impossível essa parte É muito difícil Ó Voltou, voltou Voltou a funcionar Voltou a funcionar Ele funciona na hora que ele quer Ai, voltou mesmo Voltou Aê Tô com velocidade Nossa, o problema é esse pulinho aqui, ó Esse pulinho aqui você vai dar e muda bem na hora Vai Pulei Pulei Nossa, que pulo foi esse que eu dei? Pra cá, sobe Não, imagina, Syro Se a gente faz uma batalha também de PvP Só que com força Força mudando a todo momento Nossa, ia ser da hora Ia ser doido demais Ia ser injusto É verdade Porque ia ter hora que alguém ia ter, tipo, muita força Ia dar um hitzinho E a hora que... Nossa, você conseguiu? Aham Como? Sou bom no parkour Ah não, galera Eu tô achando que eu tô noob demais E o Syro tá muito pro no parkour aqui Pra cá Ah, que que é isso? Eu sou bom no parkour, Syro É sério Eu sou bom Só que eu tô muito ruim Não tô entendendo É Pra cá Pra cá Ó, galera Comenta aí também Quem vocês gostariam de ver nos desafios aqui, né No canal Esses desafios muito doidos aqui que eu tô trazendo Valeu, 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 valeu Ah, não Eu vou ter que passar muito rápido Quero ver, quero ver Muito rápido Passei Passou Nossa, como? Você tá no criativo, né Não Foi pego Foi pego no criativo Não, tô no criativo Pera aqui Ah, não É muito difícil É muito impossível, pra falar a verdade Vai, vamos tentar a última vez, hein Última tentativa Aqui Nossa, o pior Tipo assim, você tá lá com a velocidade baixinha De repente você pula Pula Aí aumenta pra 10 É Ó, vou tentar Vai É Eu e você errou Pulo Vai, mais uma vez, mais uma vez É da hora que a gente Ó, sabe Não tô conseguindo nem subir a escada É Ah, não Para Vai Aqui, agora vai, hein Agora vai Uou, como que você consegue passar isso? Sério? Eu sou muito bom Você é muito hacker, isso sim Não Foi por pouco Foi por pouco Pera, vamos subir aqui Ó, agora eu vou, hein Agora eu fico olhando Foca em mim Foca em mim Foca em mim aqui, ó Cadê? Onde você tá? Uou Ah, não Essa parte é impossível Quero só ver Você tá Nossa, você tá Que que é isso? É Eu sou bom Falei pra você E agora? Você tem que ir pra onde? Pra cá, ó Ah, então Ah Errou Errou bem no finalzinho Olha aqui Vem aqui, vem aqui O que? Olha aqui, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha aqui Uou Ah, é outra esmeralda Olha Pega uma pra você e uma pra mim aqui, ó Não tem pra mim? Tem E olha Já tinha Tem um bloco estranho aqui Eu O que que é isso? Ah, não sei Deve ser só um bug de luz aqui, ó Vamos tentar, vai Agora é a última tentativa Vamos fazer uma corrida, na verdade? Eu contra você? Aí eu vou ganhar Não Vai nada, vai Valendo, hein 3, 2, 1 E vai Quase que você passa ainda Sai fora Sai fora, sai fora Vou ganhar, vou ganhar Nossa, eu tô ruim demais Vem, vem Não Boa Foi pra frente Agora é minha vez Ah, não tô conseguindo acertar nenhum primeiro bloco Peraí, sobe Que isso? Tô dando muita velocidade Eu desisto desse parkour De verdade, eu desisto Vou conseguir passar Eu acho que eu vou ganhar, hein Vai nada, vai nada Eu vou ganhar Querem saber Olha O que foi? Eu tô vendo O que que você tá vendo? Tá bom Tô pulando aqui, ó Pulei Nossa, eu dei um pulão Dei um pulão aqui Deu certo aqui, hein Cheguei Cheguei no final, sai Olha isso aqui Onde eu tô? Como que você conseguiu fazer isso tão rápido? Não, não Eu fiz o parkour Você não viu? Não Você não viu? Acho que você tá doido Ó Botãozinho Passei 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 E agora a gente tem um outro desafio aqui, ó Vou dar TP de você em mim aqui Vem pra cá Porque, sério Esse desafio aqui É muito impossível, sério Muito difícil Eu acho que a gente Não conseguiria passar Daquela fase 2, não, hein É Isso aqui é de gelo? Nossa, isso aqui é de gelo ainda Quer tentar uma vezinha nesse? Eu não sei nem por onde começar aqui Ó, eu acho que Eu também não sei não, hein Tá meio confuso isso aqui Ó, tem um gelo aqui Aqui, ó Acho que é aqui, ó Não, não é, né Não dá pra fazer esse pulo, não Não, não dá Não é aqui Pera, pra onde será que é? Acho que começa do fundo Nossa, a gente tem que primeiro achar Nossa, isso daqui é um pulo e um desafio Eu achei mais esmeralda Achou mais? Boa Eu achei mais uma também Ó, eu tô vendo que tem uma plataforma de gelo aqui Aham Ui, tem várias esmeraldas escondidas aqui Aqui tem Olha, por aqui, ó A gente segue Vamos seguir pelo final Pra cá Tem que pular aqui Onde você tá? Aqui, ó Aqui, ó Nesse canto Ó, aqui é o final Aqui é o final Isso eu sei Uhum Mas o começo eu não faço ideia de onde é, Sair Ó, vem pra cá Eu acho que Ó, tem um túnel ali também Ah, pula desse lustre Ali no túnel Aham Eu não sei Mais uma coisa eu sei, Sair Esse desafio aqui é difícil Mas foi muito legal, não foi? Aham Foi muito legal Mas eu ganhei? É, não Ó, a galera vai deixar aqui nos comentários Quem ganhou Foi o Rubinho Ou o Sair E também se vocês quiserem Sei lá Que a gente faça aqui O terceiro capítulo, né Ou a gente volte lá no segundo Sem roubar Com algum outro efeito Com o mesmo efeito Comenta aqui embaixo Deixa o like no vídeo Se inscreve aqui no meu canal Também se inscreve lá no canal do Sair Que tá aqui No primeiro comentário fixado E também, galera Ativa o sininho E me segue no Instagram Beleza? Até o próximo vídeo Tchau Tchau